Salve Cleitos! Então, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal, já que nós estamos em dezembro, então eu tinha que trazer pelo menos um vídeo sobre o Natal, tá ligado? Então, no vídeo de hoje, nós vamos provar de uma vez por todas que o brasileiro odeia o Natal com todas as forças. Mentira, não é só eu que vou provar isso, esse canal aqui vai provar, não é o meu, é o canal desses caras aqui, são os caras que eles querem provar de uma vez por todas que o brasileiro odeia o Natal. Assim, comenta aqui, você odeia o Natal? Tipo assim, se você odeia o Natal, você é muito chato mesmo assim, vou te falar mesmo já. Aí você acha que odeia o Natal? São chatos. Então, você que não odeia o Natal, comenta aqui o que te faz gostar do Natal. O que me faz gostar do Natal? É tipo assim, reunião de família, muita comida, tem muita fartura, e depois quando o Natal passa, toma fome? O mês de janeiro fica muito longo. Então, se você não é inscrito nesse canal, se inscreve já, e se você é inscrito, você já é um Cleiton, deixa já o like também, e comenta salve Cleiton. Então, vocês já sabem como é que esse canal, esse canal aqui é o único, mas o único canal mesmo do YouTube, que sem mais, que, 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 3, 2, 1 e play! Oi, eu sou o Matheus, e esse é o Matando Matheus, a Grito, e hoje estamos aqui em clima de Natal, já é Natal, não é o Matando Matheus, a Grito, Corporations. Que isso? Já tá acabando o ano? Meu! E vamos... Eu me sinto mal assim. O Natal brasileiro, gente, tá errado, sabe, a gente tem que reestruturar, porque não tá funcionando, eu não sei se vocês têm percebido, mas a cada ano que passa, tem menos pisca-pisca na janela. Gente, eu estou triste com... Não, não é só no Brasil, no mundo todo, o Natal tá frouxo. O clima natalino brasileiro está morto, acha que tens o que é necessário para ressuscitá-lo. A gente precisa reestruturar e trazer um Natal que tenha a ver com o Brasil, um Natal mais... Natal de verão, porque senão não vai funcionar, a gente já tá numa situação que ninguém quer gastar dinheiro, então vai gastar dinheiro com o Natal, cheio de neve, inverno, ninguém quer. E aí, a gente tem coisas que só acontecem no Brasil, que a gente vai mostrar aqui nesse vídeo como, por exemplo, só no Brasil, para o Papai Noel a gente ser preso no meio do Natal. Caraca, por que ele foi preso? Caraca, o Natal no Brasil acabou, o Pai Natal foi preso. Se você tem esse tipo de Natal, o Papai Noel é preso, escoltado pelos policiais, não tem ovo, é só aqui. E eu acho que esse Papai Noel começa a... Meu Deus! O Natal no Brasil acabou. O Papai Noel já tem que brincar papo na régua, eu acho. Começando por aí, um tempo nevado. Teve aquela cultura que tentou fazer o Papai Noel descolado, mas ele ficou meio biscate, e aí tiveram que cobrir. Mas eu sou a favor, gente, olha o calor que eles devem estar passando agora, não faz sentido para mim. E agora, né, gente, Natal chegando, o ano acabando, é aquele momento que você percebe que você já joga fora todas as suas metas que você fez, que você não conseguiu cumprir. Mas a gente ainda tem tempo de pensar nas metas para o ano que vem. E é por isso que ela está aqui para ajudar a gente, neste momento, o Natal no te ajudar. Quem é que vai ajudar? Ah, é barco. Então, palmas para o patrocínio aqui no canal. Vou pular o patrocínio aí. Vou pular o patrocínio, quem quiser ver o patrocínio. Vai lá. Calma aí, pular o coletor. Vixe. Pular o dia 30, quem está em cima de Natal, porque já é uma situação complicada. Você tem que festejar o Natal e fingir que está feliz no calor de 40 graus. Os funcionários aqui, por exemplo, tentando conseguir uma folga. Para o dia 30, apenas se eles conseguissem viralizar o vídeo da dança deles. Então, eu estou fazendo o que aqui? A gente trazer um vídeo para fazer o meu papel. E ajudar o Natal do Próximo. Então, faça você também. Compartilhe o vídeo deles e o nosso vídeo também. Para a gente não trabalhar no dia 30. Porque a gente também quer folga, né? O patrão falou que eu ia usar o vídeo da folga dia 30. Então, é Natal. Você gosta de trabalhar? Não, eu também não. Pois é. Então, a gente tem muita situação. Não, ninguém gosta de trabalhar. Você vai trabalhar porque tem que trabalhar mesmo. Então, eu estou trazendo aqui porque eu quero que esse vídeo viralize. E eu quero que os direitos deles sejam cumpridos. Se eles trabalharam, eu não assisto. Eu vou buscar os direitos deles. Eu quero que eles aqui no canal e ainda ajuda a pagar o Google com todos os advogados. É como a Baquinha. Todo mundo fala esse tipo de coisa, mas é quando chega dia 30 e a loja está fechada. Fica o ****. Ninguém quer trabalhar. A mentalidade do chefe do funcionário é diferente, né? O Natal dá cada dia mais saído. Principalmente Natal de shopping. As temperações são cada vez mais caídas. Não tem mais orçamento. Não tem mais dinheiro para fazer. Nem vontade. Isso é verdade. Tipo, as ruas já não estão mais como era antes. Quando a gente não paga para as prefeituras, né? Quando o dinheiro vem do povo, a gente às vezes está ficando cada vez mais bilhotar. E a gente reclama quando o meu orçamento, mas a hora que chega o Natal vai fazer o quê? Vai já estar lá para nos curtir. Essa cidade aqui, por exemplo, gente, não valeu a pena nem toda a festa que fizeram porque bastou o balão subir para a energia aí fora. A minha cidade que foi fazer uma iluminação de Natal e deixou a cidade inteira sem energia. Viz! Não durou 10 segundos a festa do Natal. Poxa, gente, podia ter investido um pouco mais, né? A infraestrutura. Esse Natal não durou nem um dia. O clima, aí sobe o balão e acabou a luz. O Natal já é aquele momento que você estava... O brasileiro deu o Natal, juro. O dinheiro já acabou. O terceiro já está cobrindo as suas dívidas. Então é o momento que você tem que gastar a vontade de dinheiro. Com os presentes, que eu sou foda. Porque a sua família é grande, né? Eu lembro quando eu comecei a trabalhar, que eu pensei, nossa, nesse ano eu vou comprar presente para todo mundo. Gente, eu entrei uma interpretação profunda, fulminante. Acaba com o salário inteiro. Acaba. E a minha família é o tipo de família, porque a gente poderia até conversar, tipo, não, não vamos dar presente. Mas não adianta. A minha família é o tipo de família que fica triste se não ganha presente. Diz aí se vocês também são assim, né? Não, comenta aqui se você também é a sua família daquelas que fazem troca de presentes, gostam de se dar presentes, compram um monte de coisas, assim. A minha família já não é mais assim. Agora já não tem mais essas boiolagens de se trocar presente. Por quê? As coisas estão caras, rapaz. Porque presente, compra você mesmo, compra pra tu. Não fica confiando no bolso dos outros. Tipo assim, eu vou ter que comprar um presente pra mim, porque assim, minhas calças estão a furar todas e eu preciso ir no trampo. Sem calça é complicado. E vou ter que pagar contas agora. Pronto, tu vai desabafar no vídeo, sem vídeo natalista, não é pra isso. Eu acho que muita atenção. E o povo fica triste sim, e o povo remoi e leva pro túmulo a amargura de você não ter dado presente. Se eu aparecer lá em Goiânia, ser um presente pra minha mãe, é melhor eu nem aparecer em Goiânia. Ai, e eu sou o contrário, gente. Se não quer me dar presente, problema, sabe? Eu não tô nem aí. Eu penso no dinheiro da pessoa, mas as pessoas não pensam no meu dinheiro. Sabe? É muita grana investida pra você usar presente pra todo mundo. Não, isso é verdade. Não, eu já não gosto, não gasto mais coisa aí no Natal, não, né? Ainda bem que o Natal já tá acabado mesmo. Mas são aqueles presentes que a pessoa não precisa, a pessoa não quer, mas se ela não ganha, é um presente chateado. Ah, mas por que você tá falando isso? Porque eu já tô pensando, tanto de presentes pra... Aqui nós temos uma dica, inclusive, essa daqui que tá preparando pra receber as visitas e trocando o conteúdo de todas as embalagens por produtos mais cubanos. O que ela tá fazendo? Pode ser que não perceba, né? Porque eu conheço o professor, eu já fiz isso uma vez, eu não posso falar quem é, porque toda vez que eu cito ela aqui no canal, essa pessoa, ela me liga desesperada falando que tá sendo muito exposta, então vou bater a primacidade dessa vez. Mas ela fez o seguinte, uma vez, ela comprou uma gin muito barata e ela tinha na casa dela guardada um vidro de uma gin caríssima. Ela abriu, tirou o negocinho, o medidor, jogou a gin vagabunda dentro da embalagem da gin cara e levou pra uma festa de fim de ano. Gente, as pessoas... Ah, só agora entendi que é tipo, você pega os produtos vagabundos, coloca em embalagens de produtos que são top de linha, que são muito caros. Ah, vou fazer isso, vou fazer isso. Olha só como as pessoas se importam com máfia, porque todo mundo, ela falou, passou a festa inteira, falou, nossa, era a gente mais que um bando do mercado. Porque eu amo que o Brasil sempre inventa formas bem criativas de decorar os lugares, gastando pouco de formas temáticas. Essa farmácia, inclusive, a árvore só tá de pé porque tá usando a embalagem de remédios comuns. Se fosse remédios tachas pretas, a gente não tinha sobrado nem a estrela. A gente sabe bem, né? Você tem casa de tachas pretas. Deu, oi. Quem não ia querer uma caixinha? Na situação que nós encontramos, gente, até eu tava lá pegando uma caixinha. O nosso clima, Nataliano Brasileiro, tá precisando ser reestruturado, porque tá complicado. Até o casal, quem vai tirar fotos, gente? Eu termino, eu termino, logo, eu termino. Caraca, não, não aceito isso. Não, 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 não. Não, 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 não. Na decoração do estado. Aí você pede investigação, vai para as ruas, mas em volta. Ah, tem que aproveitar, né? São poucos dias, tem que tirar uma foto. Não, possivelmente eu vou tirar uma foto na árvore de Natal do estado. Qual, você não tá aguentando? Não tá suscabez, não. Como é que você faz a declaração de Natal, me diz? A gente fez a declaração de Natal, tá atrás de você. E já foi embora. Não temos mais árvore. Mas eu fico meio triste quando a gente vai no shopping e a declaração de Natal é bem reinventada. Eu acho que eu gosto da clássica. Da clássica. Eu gosto quando é criativo. O negócio é que normalmente a reinventada é porque, na verdade, significa que tá sem dinheiro. Sim. A gente tá querendo fazer aqui mais um vídeo de Natal falando sobre decorações ao redor do Brasil. Deixa aí nos comentários se vocês... Eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver. Vamos reagir aqui. Ixi. Esses ursos fumaram muita damba. Cara, sabe quem fez isso? O outro já precisou se escorar falando, amigo, eu não tô bem, não. Deixa eu me escorar aqui um pouquinho. Enfim, gente. Deixa aí se vocês querem que a gente faça mais um vídeo de Natal. Não, faz. Vamos trazer aqui, faz. E se a sua cidade tem uma decoração muito estranha e peculiar, manda pra gente também que a gente já bota na pasta pra mostrar também. Esse amigo secreto aqui me levanta muitas questões. Porque é uma coisa que eu acho que deve ser priorizada na hora de trocar presentes. O amigo secreto, porque é um presente só. Mas esse daqui, gente, eu acho que ele foi criativo até demais. Gente, mas o mundo já tá acabando. E a família do meu namorado que faz um amigo secreto que ninguém consegue abrir os presentes. Vixe, por que que eles fazem isso? A montanha de lixo que vai se forrando no chão. A montanha de lixo que vai se forrando no chão é tipo paláxias difíceis de abrir, né? Porra, gente, depois vai passar tartarugas. Ai, porra. Peraí, gente. Sem militância aqui também. E é claro que no clima da nossa grande... Eu vou fazer isso. Eu vou dar presente a alguém que devorar muito pra abrir. Ah, desculpa. Ah, desculpa. Ah, desculpa. Ah, desculpa. Eu vou dar presente, ahn. Eu parei pra lanchar. Ai, meu dia, eu não acabo. Vou voltar pra casa sem presente. Qual presente? Então você vai... Ah, desculpa. Você não bateu meu ponto. Mariana, eu volto com você, ó. Gente, mas que foda. O melhor... Ele levanta a criança pra quê? O final, o Inelê ainda fala, né? O cara pega... Quando ele tá aqui com o pai dele, ele parece que não é meu pai, não. Ele não dá meu pai, nada. Fica igual, você não tem presente, não tem presente e não tem pai. Aqui é meu pai, não. Ele já chega embrazando no clima. Uai, quero ver aí o pai natal. Vixi. Esse pai natal tá doido. Diferente do pai natal que vem preto. Iiiiixi, o que é isso? Eu acho que esse é o natal que a gente precisa pensar no Brasil. Não, esse é uma mulher. É uma mulher. Uma das melhores coisas do natal que fornece pra gente ser umas comidas, né, gente? É aquele banquete maravilhoso onde cada pessoa da família... Isso é a parte boa do natal. Medindo e gostosa. Eu vou pra casa da minha mãe só pra gostar de comida mesmo. Hum, chega uma estrada da Rete. A minha mãe falou que esse natal vai ser torta de camarão. Não, não como torta de camarão, né, Paulo? Vou vomitar. Camarão anjoativo pra caras. A brasileira, a estética como um todo. Até o panetone, a gente faz panetone de tudo. Até o sushitone já tem... Vixi, sushitone. Vixi. Amor mistura no Brasil com o Japão e Itália no meio do natal. Panetone é febreano. Aí a gente já traz ele pro natal do Brasil e mistura com o Japão. Agora você vai me falar que esse sushitone é, mas eu comentei. Agora esse é só chocodonice exagerado. Isso é muito grande. Cara, essa massa é uma delícia. Não tem nem pão aqui no meio. Não entendo. Isso é só chocolate não. Não tem pão. Paulo, em comida, a gente sempre tem comidas maravilhosas e o pudim não pode faltar. Não, o pudim é a melhor coisa. O pudim e o bolo rei. Uma culpa então de quem faz o melhor pudim. O que decide o natal é a virada dos pudim. Ai, pensei que ia sair uma coisa... Vixi. A minha opinião é que o primeiro e o último são os melhores. Esse é o primeiro. Último também. A primeira, a gente e o Lucas, a primeira ela apontou e já ganhou. E é ela que vai decidir o natal da família. E aí? Então... Uuuuh! 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 Vixi! Não se esqueça de usar o nosso cupom NEMBARQ pra você aproveitar o seu presente de natal que nós estamos dando para vocês. E é um descontarço de R$200 em qualquer curso do NEMBARQ que é cumulativo com as promoções de natal lá no site de até 60% de desconto pra você aproveitar o curso perfeito para você e já começar o ano que vem preparadíssimo. E se você gostou desse vídeo, deixe você aqui embaixo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho de notificações pra não perder vídeos novos sempre que a gente postar. Até o próximo vídeo. Tchau! Uuuuh! Uuuuh! Assim... Papo reto mesmo aqui. Natal acabou. Não ter pai natal porque o pai natal foi preso. E aí? Não ter panetone dessa vez, pá. E também não ter dinheiro porque as coisas estão muito caras. Mentira! Comenta aqui se você é adepto ao Natal, se você não gosta de comemorar o Natal. Se você não comemorar o Natal, você é chato pra caramba. Tua família vai te abandonar. Mentira! Mentira! Cada um tem o direito. Mas assim... Papo reto mesmo. Capitalismo perdeu dessa vez. O Natal tá frouxo. Assim... Até agora. Não tu haver movimentação de refrigerante. Não tu haver movimentação de farinha. Eu te mambo. Eu te mambo. Eu te mambo. Não tu haver nada. Então... Fala baixo, nen. Então, não esqueça de comentar aqui o teu estado. Por que que? Nós ainda vamos reagir. Vamos comentar sobre os estados brasileños. E também... Continua a recomendar contigo sobre o Natal. Assim... Essa semana. Quero que tenha conteúdo só sobre o Natal mesmo. Vamos enjoar só sobre o Natal. E quando bater janeiro. Toma! Só sobre conteúdo de ano novo. Passagem de ano. Toma! 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 Tá tendo dois vídeos por dia. Pode trampar muito. O teu youtuber favorito não faz isso. Porque ele que? É preguiçoso. Não gosta de você. Não gosta de te entregar conteúdo. Ele só liga pra quê? Pra o dinheiro. É por isso que ele tá fazendo vídeo. Só pra ter garantido dinheiro no Natal. É aqui? Eu não, né? Pá. Eu não ganho nada com o YouTube. Tá ligado? Tchuuu! Dá uma força aqui, pô pai! Tchuuu! 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 Tchuuu!